Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanto seguir Guardando as encornações Nas terras onde passei Andando pelos dedos E os amigos que lá deixei Mara e terra Inverno e leão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Pulou, será que esse pessoal Vai cantar bem bonito pra gente? Corre Arre, arre, arre Corre pra mim Arre, arre Arre, arre De novo Arre, arre Embaixinho pra cá Arre, arre, arre Arre, 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 arre Laue, 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 laue